A gente abre a edição desta segunda-feira falando de segurança pública. Nos primeiros cinco meses deste ano, todos os índices de crimes violentos caíram em Goiás. Em Goiânia, as tentativas de homicídio tiveram redução de mais de 50%. Em Goiânia, no mês de maio, foram registrados 18 homicídios, número 55% menor que os 40 assassinatos que ocorreram no mesmo mês do ano passado. No estado todo, foram 147 contra 162 em 2018. As tentativas de homicídio também caíram, 52% na capital e 20% no estado. Outro crime considerado violento, latrocínio, roubo seguido de morte, também diminuiu. No mês passado, foram duas ocorrências, somando Goiânia e o interior, contra 11 em 2018. Nós tivemos reduções consistentes, o que mostra que o trabalho das nossas forças policiais está devidamente encaixado, mostra competência, mostra eficiência, mostra a força das forças do poder público contra a criminalidade. Mostrando que nós não estamos relaxando, não estamos descansando, até conseguirmos o zero em todos os crimes. Os dados foram divulgados durante a apresentação no auditório da Secretaria de Segurança Pública. Os furtos foram os crimes que mais aumentaram no mês de maio. Somando comércios e residências, foram 2.707 furtos em 2018, contra 3.317 em 2019. Furto e roubo, furto a residência e furto a comércio, nós, desde o início do ano, nós abrimos uma nova modalidade de registro, que é online. Então as pessoas estão confiando mais e estão registrando mais. Não quer dizer que o número não nos preocupe, vamos trabalhar para reduzir esses também. A Secretaria também divulgou o número de operações realizadas de janeiro a maio. O acréscimo foi de mais de 200%. O número saltou de 2.678 para mais de 8.600. A quantidade de apreensão de drogas também cresceu mais de 150% no período. O que para o secretário está ligado à diminuição dos outros crimes. Esse aumento de eficiência é fruto de um trabalho de inteligência, de um trabalho de competência das polícias civil e militar. algumas ações apoiadas também em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal. Então esse conjunto tem dado esses números tão expressivos. Eu vou deixar esse poisito. Vou deixar o nome dos meus planos para ter полícias supporter do agradecimento e nosso trabalho aqui é um trabalho de defina. E agora eu deixo contar que acontece. Sempre a ouro aqui. Que euello Level 1i вообще prejeto. Mudançou? Eu deixo muito tempo, mas obrigado.